E aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo. Rapaziada, chegou um evento aqui de usar CP, inclusive ele tá aqui já na tela inicial de baixo de eventos, ó. Use PC agora. Eles escreveram errado, né? Na verdade não é PC e sem CP, né? Vou clicar aqui pra vocês verem como funciona esse evento, rapaziada. Depende o tanto de CP que você utilizar, você pode resgatar essas recompensas aqui, ó. Vamos lá, eu utilizei 128 CP depois que esse evento começou, né? Então eu tenho o direito de resgatar só essa primeira caixa, né? Como eu utilizei 128, eu posso resgatar essa de 20. Como eu utilizei mais de 20 CP, eu consigo pegar ela. Pra eu pegar essa segunda caixa, eu preciso utilizar 350 CP. A terceira caixa aqui que são 3 baús, 1260 CP. E assim adiante. Essa daqui 3 caixas, 6 caixas, mais 6 caixas. Se eu utilizar um total de 6.300 CP, né? Praticamente uma roleta inteira. Eu vou pegar 6, 12, 15, 18, 19, 20 baú desse. Tá vendo? O que que vem nesse baú, ó? O Kruger Fantasma. Bem top. Skin épica. Temos a skin épica aí da AGR. 556. Tá muito top. A skinzinha da FR556 também. Temos também a MW11. A Katana. Esse paraquedas. O Wingsuit. A mochila. O outro pingentinho. Caraca, mano. Que pingente top, velho. Da múmia. E esses playzinhos. Rei K9. Tem outras skins aqui mais básicas também. Essa moldura aqui também tá bonita. Temos esse emote invisível. Meu Deus do céu. Que emote estranho. Nada a ver o nome com o emote invisível. Nossa. Então vamos lá, rapaziada. Como eu posso pegar um aqui, ó. Já vou resgatar ela, ó. Resgatei uma caixinha. Então vamos lá. Para a loja. Ah, tá. Para a loja pra eu não poder gastar, né? Então bora lá. Eu vou pegar aqui e abrir esse baú que eu acabei de ganhar, ó. Caixa Invasor Morto Vivo. Ah, a primeira caixa é diferente. Eu vou voltar lá para confirmar. Caraca, mano. Essa caixa tá mais bonita que a outra. Deixa eu ver. Olha isso, mano. São caixas diferentes. Agora que eu reparei. Olha esse zumbi Ranger. Que da hora, mano. Essa segunda caixa aqui já é o Kruger. Essa daqui já é o do zumbi, né? Essa daqui das 2100 CP é do Kruger. Essa daqui é do zumbi. Caraca, eu não tinha visto que era duas caixas diferentes, né? Caraca, mano. Que top. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Vamos ver se eu vou ter a sorte de pegar aí. Essa skin que eu achei muito top, mano. Que skin brava, velho. Então vamos lá. Vamos ver se eu vou ter a sorte. Ah, PDW. Fogo no mato. Sem sorte, rapaziada. Agora não temos nenhuma caixa. É. Esse daí é o evento. Use CP. Para você poder resgatar essas recompensas. Se eu gasto 350, né? Praticamente tá faltando do... Não, 210 CP, 220 mais ou menos. Para eu poder resgatar essa. Mas tá bom, rapaziada. Só queria trazer essa novidade para vocês. Se você gastou CP aí no jogo, aproveite aí e resgate isso. Tomara que você tenha a sorte de pegar algum item que você quer, né? Porque eu aqui não tive, né? Mas o vídeo foi isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho